Fala filha arada linda, beleza? Tranquilo em seus mamiluzotes totalmente recriados em HD? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal meus caros amigos e confrades Se você conhece um pouquinho do canal, pelo menos sabe o quanto eu gosto do Mario 64 E já trouxe pra vocês as mais diversas versões e mods Inclusive temos a maior prova, a série impossível, o Kaizo Mario 64 Na verdade esse vídeo não se trata disso, tá? Vamos esperar que logo logo eu lance um episódio novo Mas... Quero mostrar pra vocês um remake sensacional Um jogo absurdamente lindo baseado em Mario 64 Feito pelo Ninsoni, um cara que simplesmente manja muito E que pelo que a galera está dizendo e me recomendando Parece ser finalmente uma versão de Mario 64 que vai pra frente Porque como vocês sabem já saíram várias na Unreal, na Unity E a Nintendo vai lá e clau, corta a perna da galera Não deixa ninguém fazer nada relacional do universo do Mario 64 Mas esse aqui a galera está com bastante fé e esperança que vai pra frente Enfim, se este é o primeiro vídeo que está assistindo aqui nesse canal Não perdem tempo e já, ó Regaça esse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se É totalmente de graça e você passa a receber todos os vídeos que estão saindo agora do canal Mas é isso, já se inscreveu, já sentou na sua cadeira, deitou na sua cama, fez o almoço, a sua janta Já se preparou pra essa obra de arte Então vamos lá, partiu! Olha que bacana Ele refez também a intro do Super Mario 64 Que legal Ué, temos o Mario Odyssey? Meu Deus, olha esse rosto do Mario Ele segue o nosso mouse Olha que coisa linda, galera Meu Deus, olha essa tela inicial Que parada genial Sério Pessoal, vocês estão vendo o que está escrito assim, ó Clique Mario, né? Eu acho que o meu mouse está aparecendo Eu vou clicar no Mario, vamos ver Meu Deus Olha isso Mano, não é possível, esse cara tirou esse Mario do Odyssey Ele pegou lá, recortou, fez o PNG do Mario e botou nesse jogo Não é possível Olha a qualidade desse Mario Olha a textura da costura do M do Mario Que está assim, ó, na cabecinha dele Curtindo uma musicola aqui, ó Mas enfim, não é isso que interessa, né? Vocês querem ver jogatina? Então vamos lá Temos aqui algumas opções Créditos, options Eu não vou entrar muito em detalhe Vamos direto para o play Foi Partiu Vamos É realmente tudo refeito Olha essa parte da pit Que parada linda Se você comparar Editor, pelo amor de Deus Coloca a pit do Mario 64 E a pit desse Mario do lado Vocês vão ver a diferença Bom, vamos acompanhar a transição total, né? Eu estou apaixonado por esse jogo Meu Deus, eu quero me casar com você Casa comigo, ô Mario, por favor A Erika veio me matar se ela ver isso Olha que cenário lindo Sério A música que está tocando Provavelmente é o mesmo áudio Do Mario 64 normal, né? Eles não mexeram nisso Caraca, olha esse Mario Olha esse Mario Deixa eu ver um negócio Galera, ó Ele aceita controle Sério Parece idiota, né? Você pula aqui Faz os memes É a mesma coisa do Mario 64 Os controles Parece uma coisa besta Mas só nesse jogo aceitar controle Já mostra que realmente É uma parada promissora Tem que tomar uma água Tá difícil, hein? Bom, antes da gente Entrando no castelo Vamos dar aquela explorada, né? Que tá escrito aqui Olha só que legal Esse sistema de placa É só você chegar perto Que a placa fica grande, ó Aperta A Pra jump Z Pra crouch Na verdade é o Y E o B To punch Aperta B de novo To throw something Ah, tá Aperta B de novo Pra você jogar alguma coisa Que você está segurando Olha que demais Tá Vamos ver Ah, mano Olha isso Olha que coisa mais bonitinha Cadê, cadê? Faz aí de novo, Mario Olha só Ele segura o pezinho dele Ele simplesmente faz assim, ó Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, ele não faz Eu achei que ele ia fazer o Na hora que ele termina de pular Mas não faz Bom, vamos lá Galera Se liga nessa água Ó, um outro ponto importante Que eu sempre avalio nos jogos Se embaixo da água O áudio fica diferente Porque o jogo é bom Vamos lá Um, dois, três e Eu falei Eu falei Que jogo lindo Sério Olha os pe... É peixe isso aqui? É peixinho, né? Até os peixinhos do jogo são bonitos Sabe o que que tá parecendo? Na real esse jogo Tá parecendo o Mario Odyssey Na fase do Mario 64 Eu sei que tem, né O mundo lá do Mario 64 Que não é exatamente igual Esse aqui, né? Tem as suas mudanças significativas Mas muita coisa aqui Que se raba, Banano Tem um Yoshi ali em cima? Eu não consigo olhar Mano, eu preciso subir lá em cima Sério Mano, olha isso aqui Olha isso aqui, pessoal Ó, ó Tá, não era pra, né Pra ele cagar aqui, mas tudo bem A ideia é essa aqui, ó Ele pula Gruda Ah, ele desce, ó Naturalmente Tá, a minha meta aqui É fazer o salto Ele faz salto triplo Triplo, né? Parcelo de flango Vamos lá A minha meta aqui É fazer o seguinte, ó Aê, garoto Me tô Ah, é o Ah É o A parte dos fantasminhas Né, não? Tá, peraí, peraí Eu quero subir aqui, ó Eu vi um Rabinha Banano Lá do Yoshi Ô, jogo Me deixa Vamos passar aqui Missão impossível, hein Caramba Eu vou ter que dar volta No castelo inteiro mesmo? Eu não consigo pular ali, não? Tem umas moedas escondidas aqui Eu consigo ver o Mario melhor daqui? Não, não consigo, né Eu acho que não era por estar aqui Por isso que o jogo tá se comportando dessa forma meio estranha Tá, será que eu não consigo mesmo subir no topo do castelo? Não é possível que tem um Rabinha Banano ali que me deixou curioso e não é nada? Não, calma Calma, Mario Não, não, não Pra cá agora Vai, 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 vai Eu consigo subir por essa janela, será? Tá, será que eu consigo fazer isso aqui, ó? Não! Não, Mario! Galera, eu gosto como ele fica nadando na água, né? Parece que ele simplesmente faleceu, né? Morreu debaixo da água Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar Preciso achar uma outra forma de subir Ó, radical Tá, eu ia subir ali, ó Eu ia continuar subindo Apitou o zap aqui, né? Cês viram? Vamos fazer assim, ó Sobe aqui Sobe ali, Mario Ali Sobe, Mario! A minha meta é subir A minha meta é subir ali Tá, eu acho que se eu fizer o... Tá Eu acho que se eu fizer o salto triplo, eu consigo chegar ali na borda, ó Não Aê Agora você faz isso aqui, ó Vai, Mario! Você é burro! Eu é incompetente mesmo, de propósito Pessoal, é o seguinte Eu tentei por 15 minutos Acessar o topo do castelo Eu não consegui de forma alguma Pra poupar vocês esse sofrimento Eu só vou dizer que eu não consegui mesmo, tá? A gente pode até tentar fazer algum movimento ali Mas eu acho que não vai rolar Infelizmente eu não vou conseguir mostrar o Yoshi Que tá lá em cima Que tá com a rabaninha banana Assim, ó Mas vamos mostrar essa área aqui Tem tudo pra ser uma área secreta Que eu descobri aqui, né? E se esse rabo, na verdade, foi uma bandeira? E eu achei que, na verdade, era o rabo do Yoshi Porque tem bandeira ali, ó Espero não ter sido tronzada ao vivo, né? Temos aqui Os menizinhos, ó O que tá escrito aqui? Deixa eu aumentar a câmera Estrelas eternas Muito obrigado, Nintendo, pelo nosso amor ao Super Mario, né? Pelo nosso grande e amado Super Mario É isso que tá dizendo ali Ah, olha ali no cantinho Tem um contador de estrela e de moeda Não tinha nem visto Ah, os Bulls são super... É... Tímidos Se você olhar nos seus olhos, eles vão correr Mas se você olhar pra trás, eles vão atrás de você Não tente bater neles quando eles estiverem em modo invisível Tá, é... Tutorial de fantasminha Provavelmente o cara vai colocar Uma das próximas coisas dessa parte aqui É colocar os fantasmas, no caso Eu não sei se aquela porta ali está funcionando Mas a gente já vai testar, beleza? Eu só não entendi uma coisa Tem uma banderola aqui, pessoal Ó Olha que bonitinho ele subindo Bate até o queixinho no... Cume do negócio Tá, algo me diz que talvez daqui eu consiga chegar no topo Ó, eu tenho... Tem esse topo aqui Mas eu acho que não é... Não vai levar a lugar nenhum Ó, tem a cachoeira aqui Se eu cair aqui, será que eu consigo dar a volta? Por dentro dela? Consigo, consigo Tem alguma coisa ali no final da cachoeira? No Mario 64 a gente não podia fazer isso não Até onde eu me lembro, né? Bom, não tem nada aqui É engraçado que a cachoeira não leva a gente, ó Apesar dela estar descendo ali com tudo Vamos subir aqui Vamos ver se tem alguma coisa nova Eu não vou conseguir pular ali Eu tenho certeza disso Caramba, é só pra gente observar mesmo Eu tô puta curioso pra subir lá em cima Mas não vai rolar Tá, mas se essa água aqui é dos memes Eu consigo subir por ela? Aparentemente sim Quer ver, ó Desci Caraca, eu consigo subir a cachoeira Como assim? O único problema é que eu não consigo... Ah, consigo sim Vamos ver se a gente consegue subir aqui, pessoal Ó Não, calma Aê Boa Daqui a gente não consegue pular ali É, não Não dá porque esse pulinho dele é bem cagado Esse pulo com o Z do Mario aqui desse jogo Pelo menos ele é bem inferior ao pulo original Aí, ó Tá vendo? Ó, ó Muito curto o pulo dele Bom Área de fora explorada Já mostrei pra vocês o que dá pra fazer O que não dá pra fazer Quais são as diferenças Quais são as similaridades com o jogo Ah, olha só Daqui de cima a gente consegue ver se é um Yoshi mesmo Ou se é a bandeira Pessoal Sinto decepcionar vocês Mas era só uma bandeira Não era o rabo do Yoshi balançando não Que pena, viu? Mas vamos ao que interessa Vamos explorar agora a parte de dentro do castelo Plins, plos, pliu A porta se abriu Olha essa transição Eu gostei, hein Tá, o Mario tá com uma cara meio de surpreso, né? Olha só Bom, vamos virar a câmera E... 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 Olha esse castelo Apenas olhe esse castelo Muitas coisas estão diferentes Não temos aqui a parte onde ele sobe pra pegar moeda Mas, de certa forma As portas e os halls de entrada estão os mesmos Ó, não tem aquela parte também Que a gente subia pra entrar nas primeiras portas Colocaram escadas laterais também, ó Aliás, esse castelo aqui Ele parece muito com o castelo do Mario Watson, né? Ele é 100% parecido, pessoal? Ou não? É que eu joguei muito pouco Eu não lembro agora Mas comenta aí, tá? Por favor Ajuda nós Vamos entrar na primeira porta aqui Que é obrigatoriamente A primeira fase que a gente tem que jogar O Bob-On Battlefield Temos aqui as informações da fase E o principal Será que a gente vai conseguir entrar? O que vocês acham? Eu não estou muito esperançoso, não Porque tá em alfa ou beta gama esse jogo Mas vamos lá 1, 2, 3 e... Ah, sério? Ah, deixa eu entrar Eu tenho ingresso pra balada das bombas Não vai entrar mesmo, pessoal Então vamos para a próxima fase Aquela que você libera com uma estrela só Que no caso é essa fase exota aqui, ó Será que a gente entra? Não, né? Não vai entrar, infelizmente Mas eu achei legal o fato dessas partes estarem um pouco diferentes Estarem mais curtas, na verdade, né? No Mario 64 Você tem que sair carpando pra você chegar onde você quer E também o desenho Parece que eles fizeram uma reinvenção dos quadros, né? Eles reimaginaram os quadros e pintaram eles de novo em HD Tá, era pra ter uma fase aquática aqui A gente consegue entrar? Consegue Olha que da hora, galera Os aquários, que coisa linda Sério As fases bônus Eles têm aqui, será? Vamos ver se eu consigo É, não vai ter nada aqui, né? Eles tiraram Mas olha só como a iluminação do Mario muda, pessoal Ó, quando ele tá nessa sala Muito massa, né? Fala sério Olha essa luz neon na fase, pessoal Pra entrar Tem até... Olha o bichão aqui, ó Que a gente tem que sair dele, né? Tá dentro do navio Muito, muito, muito legal Aqui embaixo tem mais alguma fase? Vamos ver Tem essa porta aqui Ah, olha só Olha onde eu vou parar, pessoal Ó, se liga Tudo conectado Ih, exatamente Voltamos aqui E o Mario tá brincando de mímica Vamos fazer o seguinte Vamos por baixo Ah, jogo Deixa eu vir aqui Eu tô com a chave da Nose Será que tem a chave da Nose em algum lugar que eu tenho que pegar? Tá, a gente deu a volta aqui Vamos ver agora os cômodos de cima Unha E não é que tá aberto? Tá O que é isso aqui? Ah, olha só Cada pessoa fez uma arte diferente, ó DJ Soulblet fez essa aqui O Adrian fez essa aqui O do barco Ah, tem a fase da neve ainda também São quatro fases ao total que tem aqui E aqui é o mapa Vocês tão vendo o que eu tô vendo, né? Essa fase ela tá assim, ó Será que a gente consegue entrar? Será, Mario? Vamos lá Ah, pega a distância Isso Olha pra frente Um, dois, três e Vai com tudo, garoto Uhul Olha isso Que massa Tá, ele já provou que ele sabe fazer uma parada que você consegue entrar dentro Ó, ó Virou Entrou Tá vendo? Não é a falta de conhecimento do cara Eu acho que é só a falta de tempo mesmo E aqui temos o Bowserzinho Mas o Bowserzinho não tá brilhando Ele não está com uma animação dentro do quadro Então a gente não consegue entrar nele, infelizmente Mas a sacada dessa fase foi muito boa, hein? Fala sério Tá Mas temos outras portas ainda, na verdade, pra explorar Tem essa aqui Que não vai abrir E temos a fase da princesa, né? Que a gente entra aqui Não vai entrar também pra variar E aí a gente passa lá a fase de escorregar com a bunda no chão Pra pegar as estrelinhas As duas estrelas da fase, na verdade Tá, eu quero achar a fase da neve agora, pelo menos, pô Cadê? Cadê a fasezinha? É, geralmente ela fica aqui, né? No jogo, né? Se você tivesse um pouco de noção da vida, você achava ela, né? Olha só que fasezinha bonitinha Infelizmente a gente não pode entrar, pessoal Mas eu acho que, resumidamente Essa aqui é a versão alpha da beta da gama Do Super Mario 64 HD Um trabalho que tem sido feito aí Com o máximo esforço E dedicação e carinho, né? Você vê aqui como que esse jogo tá funcionando Da forma mais linda e perfeita possível Eu espero de coração Que existam bastante novidades pra esse jogo em breve Que o cara consiga terminar Nintendo! Pelo amor de Deus Ninten... 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 Seguro o processinho aí Só dessa vez Deixa a gente curtir esse jogo Vocês não vão fazer o Mario 64 novo Vai, 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 vai Vai imitar a Capcom Vai ficar fazendo remake Não vai fazer remake desse jogo Então deixa a gente criar Né? A gente não Porque eu sou retardado Não sei nem ligar o computador Tem que chamar a minha mãe aqui Mas deixa a galera que sabe criar Pelo amor de Deus Olha essa obra de arte O Mario andando em slow motion Parece que tá no Matrix Esse jogo não tem valor comercial nenhum Eu baixei de graça Tô jogando de graça E me diverti de graça Viu? Senhora, Ninten... Mas é isso, meus amigos Esse foi Super Mario 64 HD Fica aí mais uma ótima dica Uma sugestão de vocês Pra eu gravar Eu me diverti bastante Gostei bastante E quem não conhecia Pode baixar Totalmente de graça Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Se você gostou Deu umas risaditas marotitas Você se surpreendeu Assim como eu Com tudo nesse jogo Não se esqueça Do que, Petronzito? Parece uma moto, né? Dando um grau Mais uma vez Se você ainda não é inscrito Nesse canal Clica no botão vermelho Aqui embaixo E se inscreva Enquanto a galera Que os patronos lindos Maravilhosos e cheirosos Do padrinho Estão aparecendo aqui do lado Quero deixar aquele recado De sempre Batalha Persista Nunca desista Dos seus objetivos Corra atrás Com muita fé Força de vontade E perseverança Você chega onde você quiser Tá entendendo? Essas são as minhas redes sociais Estão aparecendo aqui do lado Me sigam em todas elas Eu tô sempre postando Making of Coisas mais pessoais Coisas legais E essas pra vocês Em todas elas Lembrando que eu estou Todos os dias ao vivo Lá no Facebook Então se você ainda não acompanha Gosta do canal Quer trocar uma ideia comigo Quem sabe até jogar junto Passa o link aqui embaixo FB.gg Barra Pai Troll E me segue lá Quanto mais gente acompanhando Curtindo a live Melhor E é isso Eu vou ficando por aqui Não sei porque eu ainda estou Segurando esse microfone Minhas mãos Não sei por aqui Então merk E assim Não sei por aqui Obrigado.